Bem amigos, chegou o momento do Gustavo Snyder aqui e o vídeo de hoje é pra você que gosta de O Enigma do Outro Mundo, do Assassinato do Expresso Oriente e também do Terminador do Futuro. É, Terminador do Futuro também. Hoje eu vou relembrar um filme que passou muito, assim, mas muito nas noites do SBT. Eu até acho que não era nem SBT, acho que era TVS ainda, mas passou muito nos anos 80. O Expresso do Horror, filme dirigido por Gene Martin, chegou aos cinemas em 1972. Nossa, como eu amo esse filme, como eu amo esse filme, amo de paixão nos filmes que eu via quando era moleque, que eu ficava aterrorizado e ao mesmo tempo hipnotizado por esse filme. Que lembrança boa, que lembrança boa, de verdade. Então, se você era um moleque como eu e adorava o Expresso do Horror, já sabe, deixa o like. Se você não sabe de que filme eu estou falando, se inscreve no canal. E se você quer conhecer ou relembrar o Expresso do Horror, compartilha o vídeo, porque hoje a nostalgia e o terror vão tomar conta desse canal. O filme se passa em 1906 e durante uma exposição arqueológica, o Christopher Lee descobre um fóssil que aparentemente tem milhares de anos. Pode ser a ligação perdida entre o Neandertal e o homem. O Lee, então, pega esse fóssil que está congelado e leva o Neandertal para a Europa para ser estudado. Nesse trem, ele encontra um rival dele, que é o Peter Cushing, que quer muito saber de onde vem essa criatura. No decorrer do filme, nós conhecemos muitos personagens interessantíssimos, tem até um padre. Padre, eu acho que é padre, um místico, sei lá, fanático pra caramba. Que na dublagem, até a voz do Caio Sidel, o Seu Madruga, vem esse filme dublado. A dublagem é muito boa, é muito boa. E aí, do nada, a criatura descongela e desperta e começa a matar desenfriadamente durante a viagem de trem. E aí, cabe ao Christopher Lee e ao Peter Cushing, com uma mãozinha do Telesavallas, destruir essa criatura antes que ela mate todo mundo a bordo do trem. Eu gosto muito da direção de Eugênio Martin aqui. Ele consegue criar todo um clima claustrofóbico dentro daquele trem. A gente tem que lembrar que o filme se passa durante a viagem de trem. Tá nevando pra caramba. Então, é um sentimento de solidão, de angústia e de terror que tomam conta daqueles personagens que nos assassinatos começam a acontecer. Ele também consegue colocar aqui um clima de paranoia porque nem os personagens, nem a gente, sabe quando a criatura vai atacar. O design da criatura não é tão bom. Nós temos que lembrar que é uma produção dos anos 70, de baixo orçamento. Mesmo assim, o diretor filma ele sempre nas sombras, antes de qualquer ataque, o que deixa um sentimento angustiante, antes de cada momento em que ele aparece. E eu mencionei o Terminator, não porque a criatura é um robô, claro que não, mas porque ela tem um dos olhos que brilham constantemente, é um brilho vermelho, tal qual o Schwarzenegger do Terminator. O filme é basicamente dividido em duas partes. A primeira parte é a criatura matando a galera sem nota, e essa parte é muito bem construída, muito bem dirigida, com as telas de morte realmente bem impactantes. A criatura, ela causa uma espécie de morte cerebral, e os olhos das vítimas ficam brancos e sangrando. Eu me lembro que essa cena desses olhos brancos e com sangue, me deixavam aterrorizado quando eu era criança. Só que o mais interessante, é que o filme tem uma quebra, uma espécie de plot twist. É, um plot twist, pode ser que sim. No finalzinho de segundo ato, quando a criatura, spoiler, morre, aí que vem a genialidade do filme. Nós descobrimos que aquela criatura que despertou no começo do filme, e que está matando todo mundo, não é uma criatura assassina, ela é só uma casca, uma alienígena que caiu na Terra, ainda no tempo dos dinossauros, e que foi sobrevivendo, habitando outros seres aqui na Terra, peixes, mamíferos e assim por diante. Então o filme vira uma espécie de, quem é o assassino? Embora nós, telespectadores, já sabemos quem é, os personagens não sabem. E aí, aquele clima de paranoia inicial, se torna inacreditável. E é aqui que eu quero citar o enigma de outro mundo do Carpenter. Por quê? Porque aquele clima de solidão, de isolamento, de loucura, e de não poder confiar em ninguém ao seu redor, também está aqui. Mas é claro que o destaque aqui, é mesmo, o Christopher Lee e o Peter Cushing, a maior dupla do terror de todos os tempos, com certeza. Aliás, o Christopher Lee e o Peter Cushing, estão nas minhas primeiras memórias, quando eu penso em filme de terror. O Peter Cushing sempre foi o professor Van Hels, e o Christopher Lee era o Drácula, o mais icônico Drácula dos cinemas. Os dois estavam sempre se matando nos filmes da Hammer, e é interessante ver os dois aqui como aliados. Você vê que vai crescendo um respeito mútuo entre eles. O Christopher Lee é sempre austero, elegante, charmoso. Ele sempre toma as primeiras decisões, é sempre o homem da ação. Mas o Peter Cushing é a grande surpresa, porque o papel dele é bem cômico, sabe? Eu não me lembrava desse lado engraçado do personagem. Ele é responsável pelas melhores tiradas do filme, com certeza. E pensar que ele negou o convite para esse filme, porque ele estava de luto na época, ele tinha perdido a esposa há pouco tempo, e não ia participar. E aí, muito da participação dele no filme, se deve ao Christopher Lee. Eles são amigos de longa data, e o Lee convenceu o Peter Cushing a participar do filme, ainda bem, porque é mais uma chance de ver esses dois em cena, brilhando como nunca. Fora isso, também tem que destacar a participação tardia do Telesa Valas, que chega do trem quase no final, para investigar o que está acontecendo. E o Telesa Valas tem um carisma que é simplesmente extraordinário. Se ele entrasse no trem, chupando um pirulito, e aí dizendo, quem te ama, baby? Aí seria perfeito. Perfeito! Seria perfeito! Eu também tenho que falar da trilha sonora do filme, que é realmente muito boa, ela é grudenta, sabe? É um assobio que fica na sua cabeça, e você não consegue mais esquecer. Ela tem uma tristeza, uma melancolia, ao mesmo tempo em que ela tem um sentimento de horror, sabe? Que é muito boa, é muito bonita. E assim, eu vi esse filme, na primeira vez, acho que em 84, talvez 85, e eu nunca me esqueci dessa melodia, até os dias de hoje. Se você não conhece o Expresso do Horror, tem ele completo aqui no YouTube, clica lá, é o Expresso do Horror, que eu tenho certeza que você vai gostar. E tem ele dublado, inclusive com a dublagem da época, o que dá todo um charme especial, esse filme maravilhoso. Eu adoro esse filme, adoro. E se você gostou desse vídeo, já sabe, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Aliás, siga as redes sociais, porque todo dia, ou quase todo dia, tem novidades exclusivas para vocês. Vou ficar por aqui. Um beijo pro meu pai. É pra você. Gostei isso aí. Gostei.